Na Semana da Mulher, o Diário de Pernambuco TV é dedicado à força e ao empoderamento feminino. A escritora Cida Pedrosa fala sobre sua obra As Filhas de Lilith. Eu falo sobre sexo anal, eu falo sobre morte de mulheres, eu falo sobre o corte do clítoris de mulheres. Veja os detalhes da quarta edição da exposição delas. Reunimos os talentos femininos para apresentar nas artes visuais a força e expressão da mulher que também esbarra com o machismo também nas artes visuais. Despertar a reflexão sobre a deficiência física e intelectual em crianças. A gente inicia o programa com o projeto Fonte de Luz, de Lívia Neves, que tem como objetivo quebrar preconceitos através de ensaios fotográficos. Eu acho que todo ser humano deveria nascer com um chip chamado respeito. Eu estava iniciando novamente, retornando à fotografia, por incentivo do meu marido, na verdade, que sempre me deu a maior força. E aí eu queria me especializar em fotografia infantil, porque eu sou louca por criança e esse universo materno e tal. Me deu um estalo que eu não via nenhum ensaio realizado com crianças com síndrome de Dow, com crianças com paralisia, com crianças com autismo, síndrome de West. E comecei a falar com fotógrafos locais se alguém fazia ensaio, aniversário de 15 anos, formatura de ABC e ninguém nunca tinha pego e nem tinha feito e tal. Eu fiz um panfletozinho que botei na internet dizendo, era mais ou menos assim, procura-se mamães especiais com filhos, não lembro direito, de 0 a 10 anos, para um ensaio fotográfico cheio de amor e carinho e tal, como uma forma de presentear as mães. Uma amiga minha me marcou. Logo em seguida entrei no Facebook de Lívia, mandei um convite, já pedindo a ela para participar, porque achei super importante. Ela conseguiu juntar mães, que cada uma com suas experiências, que a gente pode trocar essa vivência de problemas, é claro que tem, de felicidade, de inclusão social, de botar esses bebês aí no mundo para incluí-los diante da sociedade. Até então, a princípio, era só o meu estudo fotográfico, eu queria ganhar a prática da fotografia e tal. Só que, assim, ao longo do ano passado para cá, já fez um ano, um ano e pouquinho, se tornou muito mais do que isso, entendeu? Eu passei a ver que eu estava trabalhando a autoestima das crianças, a autoestima das mães, porque o que acontecia? Elas começaram a me relatar casos de preconceito nos parques. Muitas delas têm vergonha de ir para um parque infantil com os filhos. Eu estou com uma mãe, inclusive, para buscar ela na Várdia, para levar o filho dela pela primeira vez à praia, porque ela tem vergonha de levar o filho à praia, porque as pessoas ficam apontando, as pessoas ficam perguntando. E aí eu acho que o que foi acontecendo é que eu consegui me comunicar e conseguir ver os filhos delas, como elas vêm, entendeu? Tipo assim, com um olhar materno, com um olhar sensível, sei lá, um olhar verdadeiro. As fotos entrou na minha vida, na Dilip, como liberdade. Uma libertação, na verdade, que mostrar para a sociedade que criança especial, meu filho, pode estar e fazer o que ele quiser, onde ele quiser, no momento que ele quiser. Está em parque, em praia, interagindo com outras crianças. Ela tem, sim, um cromossomo a mais. É um cromossomo de amor, um cromossomo de alegria, um cromossomo de luta. Por vezes me falta a segurança que elas têm, sabe, diante do mundo, assim, de enfrentar. Então, não sei, é uma lição. Eu estava ouvindo elas falando ali, estava ali no cantinho meio que parando para raciocinar, assim, que bom, sabe? Minha mãe me dizia uma coisa desde nova, que ela dizia assim, Minha filha, para você receber o bem, você tem que fazer o bem. Então, eu acho que essa missão, eu estou cumprindo. Acho que eu gostei disso. Não sou rica de dinheiro, mas rica disso eu sou. Em cartaz na Casa do Cachorro Preto, em Olinda, a exposição delas reúne obras de 20 mulheres e faz homenagem à artista plástica Tereza Costa Rego. Existia o quarto ano da exposição delas, a Mostra de Mulheres, que a Casa do Cachorro Preto apresenta. Nós reunimos os talentos femininos para apresentar, nas artes visuais, a força e a expressão da mulher, que também esbarra com o machismo, também nas artes visuais. A maioria dos acervos no mundo, mais de 85% dos acervos, são de homens, homens artistas. E esses homens retratam mulheres, na sua maioria das vezes, nuas. A diva ou a musa, como as pessoas chamam. Então, eu fiz uma releitura dessas obras, desses clássicos da obra de arte. O Nascimento de Vênus, o Almoço na Relva, Nuda Escada e Banhista Chugando o Pé, que é uma obra de Degas que eu gosto muito. Desde o primeiro, a gente acalentava o desejo de fazer uma homenagem a uma ilustre vizinha que a Casa do Cachorro Preto tem, que é a Tereza Costa Rigo. Que significa para a gente uma identidade artística, significa para a gente uma referência, tanto na sua obra, quanto na sua trajetória de vida. o vermelho reluzente de Tereza, para a gente diz muita coisa, força, luta, vida. A proposta dessa exposição, delas, foi que a gente fizesse uma obra que dialogasse com a obra de Tereza, assim, da vida dela, e também com a proposta do bordel imaginário, que a gente tem instalado aqui também na exposição. Eu lembrei de que eu tinha lido um artigo sobre as relações entre mulheres dentro dos bordéis, relações entre as prostitutas, no caso. E aí eu pensei em falar sobre essas relações. Eu li também sobre a história da representação de lésbicas dentro da pintura. E é uma coisa bem complicada, porque durante muito tempo, mulheres, a relação entre mulheres lésbicas, eram sempre representadas como, de forma erótica, assim, objetificada, ou como um pecado. Então, nessa obra, eu tentei mostrar a relação entre duas mulheres, não necessariamente sexual, que na verdade é uma coisa que é muito mais de cumplicidade, até de amizade também. Estou aqui com fotografia, um trabalho intitulado Pele sobre Pele. Faz parte de uma exposição que eu fiz na Suíça. Então, é a impressão de uma fotografia do corpo, onde eu imprimi sobre esse tivo auro, e fiz essa sobreposição. Quando eu fui chamada por Xelha para participar dessa mostra delas, eu fiquei super feliz, me sentindo homenageada. E ainda mais quando soube que Tereza Costa Rego seria a homenageada daqui. Além de uma transcendência nas criações que a gente vai ver aqui, vai trazer o tema da igualdade de gêneros, da questão das mulheres, que são muito candentes, e também da liberdade e da sensualidade, e do direito à mulher a usar o seu próprio corpo. Sejam bem-vindos. De quinta a domingo, das 16h às 22h, até o dia 26, venha aqui transcender e ser mais um na luta contra o machismo e em defesa das mulheres. As 26 mulheres de Cida Pedrosa. A escritora apresenta aos leitores um mosaico literário em seu livro As Filhas de Lilith. Tereza, mãos enormes às de Geraldo, tão grandes que não cabem no corpo magro de Tereza. Quando se casaram, tinham planos de comprar uma casa de varanda e passar uma semana em Bariloche. Neste tempo, os peitos de Tereza cabiam inteiros nas mãos de Geraldo. Mãos enormes às de Geraldo. Tão grandes que se espremem nas algemas e não podem mais acenar para Tereza, que nesta hora é conduzida no carro do IML para exame de corpo de delito sob suspeita de estrangulamento. Mãos enormes às de Geraldo. Eu lancei As Filhas de Lilith em uma grande parceria com duas mulheres maravilhosas, Tereza Costa Rego e Jaine Sintra. Gravuras de Tereza, pinturas de Tereza e o design de Jaine. Os poemas meus. Na verdade, é um livro todo construído à mão de muitas mulheres. Dos prefácios, tudo. Foi tudo muito construído por mulheres. E é um abecedário feminista. São 26 poemas. Cada poema é uma personagem. E cada personagem dessa conta uma história das mais variadas possíveis. Eu acho que nós, mulheres, nesse pós-tudo, nesse século XXI pós-tudo, estamos sujeitas a todos os tipos de situações. Do ponto de vista do discurso feminista, da sexualidade. Porque nesse livro eu falo, desde o sexo oral, eu abro com um poema sobre o amor de duas mulheres, que é a Angélica. A Angélica é meu anjo da anunciação. Eu falo sobre o sexo anal. Eu falo sobre morte de mulheres. Eu falo sobre o corte do clítoris de mulheres. Eu falo de mulheres que gostam de outras mulheres. Tem uma mulher travesti neste livro. Eu falo sobre uma mulher que simplesmente quer fazer plástica. E é todo o direito dela de fazer plástica. Eu falo de uma mulher que tem uma dificuldade enorme de criar os filhos. E a luta enorme de ser só mãe. Então, Lilith vai passeando por todos esses temas. E esses temas eu acho que são tão atuais ainda, por isso que ele é tão estudado. E Lilith virou 26 curtas-metragens realizadas por 26 mulheres videastas. Poxa, e isso me deu uma emoção tão grande. Tuca Siqueira e Alice, que foram as duas mulheres que organizaram esse projeto, nem nós sabíamos que em Pernambuco tinha tanta mulher fazendo vídeo. E ficaram várias mulheres de fora. Ou seja, o programa, o projeto Olharem sobre Lilith, que pôs na telinha, no cinema, no vídeo, meus 26 poemas, também, além de ter sido lindo do ponto de vista artístico, porque tem belos, belos curtas, também serviu de mapeamento da cena feminina de mulheres que fazem vídeo. Apesar de toda a nossa luta, e uma luta grande que vem aí há mais de um século, por empoderamento, por emancipação, por liberdade, por direito à sexualidade, por o direito ao aborto, pelo direito de ser o que quiser, nós ainda somos muito cerceadas. É tanto que eu pensava que Lilith ia ser um livro bacana, mas eu não tinha nenhuma clareza do papel que esse livro As Filhas de Lilith ia jogar. Porque jogou, viu? É impressionante, assim, eu fico muito impressionada. O livro esgotou em seis meses. 1.500 exemplares, assim, um best-seller. E todo mundo fica buscando até hoje. Tem pouco tempo que foi vendido um exemplar na internet por 600 reais. Eu me senti, assim, top. Vender um livro por 600 reais. E tem outra coisa também, muito bacana. O poeta Ezio Rafael fez uma releitura de Lilith, reescreveu Lilith todo, mas todo em poesia de tradição, de literatura popular, em cantos de cantoria e de cordel. Ou seja, existe outro As Filhas de Lilith numa outra linguagem, que é da literatura popular, com o olhar de um homem, com o olhar masculino. Que eu até brigo muito com alguns dos poemas de lá. Já até respostei ele em outro livro meu, porque eu dei o meu olhar mais feminista. Então, este é um livro que me dá muito prazer de ter escrito. Porque eu sempre acreditei que minha poesia tem função social. Eu nunca separei minha poesia da realidade. Este poema que eu vou dizer foi o último a ser escrito. Eu queria muito falar sobre o corte de clítoris de mulheres. E não conseguia, porque eu chorava muito, ficava muito apeada. Então, o livro precisava ir pra gráfica, precisava ir pra editora e nada. Um dia de manhã, num domingo, eu acordei, peguei o computador e esse poema saiu inteiro. Quando terminou, eu tive uma crise de choro enorme. Porque eu acho que, simbolicamente, todas as mulheres têm o clítoris cortado em algum momento das suas vidas. Cadê? Desde criança, uma pergunta lhe ronda a língua. Por que Deus se preocupa tanto com o que as mulheres carregam entre as pernas? Nem bem os pelos nasceram, levaram na mata dentro e dor a fora. A morada de Vênus foi cortada para o bem de toda a tribo e a felicidade da fé. No lugar do amor, um espinho foi cravado e no sangue de donzela foram jogadas cinzas. Escisão do corpo de alma já infibulada. A fé de Cadê é a dor e o rastro de Deus é uma fístula que de vez em quando parte em transumância rumo ao Ocidente. O Diário de Pernambuco TV fica por aqui. Te encontro na próxima semana. Até lá!